E aí, preste atenção, em cada carro também bate um coração Poderia ser a sua tia, poderia ser o amor da sua vida Sim, olhe pros lados, dê um sorriso, respire fundo e veja Mude o clima e tenha certeza Gentileza gera gentileza, seja leve, tolere, releve Seja mais gentil, nesse vai e vem Quando você muda, a cidade muda também No trânsito, seja gentil, seja a mudança Governo do Maranhão, governo de todos nós